Fala galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai aprender o presente do subjuntivo, o presente do subjuntivo. Os verbos, tanto em espanhol quanto em português, eles têm três modos, são três modos verbais. A gente tem o indicativo, o subjuntivo e temos o imperativo. Então, esses são os três modos verbais existentes no espanhol e no português. O modo indicativo, ele expressa certeza ao que a gente sabe que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. O imperativo, ele tenta expressar uma ideia de ordem, de desejo, de pedido, de instrução. Já o subjuntivo, ele nos passa uma ideia de dúvida, de incerteza, de algo que pode não acontecer, de algo improvável. Então, dentro do subjuntivo, nós vamos estudar agora o presente, o presente. O presente subjuntivo, ele é conjugado da seguinte maneira. Vamos ver aqui essa tabela. Eu tenho aqui três exemplos de verbos. Amar, que é um verbo que termina com AR, um verbo de primeira conjugação. Comer, que termina em AR, é um verbo de segunda conjugação. E partir, que é um verbo que termina em IR, é um verbo de terceira conjugação. Os verbos que terminam em primeira conjugação, eles têm uma terminação, certo? Eles têm uma terminação específica, uma desinência. Já os verbos que terminam em segunda e terceira conjugação, terminam em AR, aliás, terminam em ER e IR, eles comungam da mesma terminação, eles têm a mesma desinência. O final é igual para o ER e para o IR. Então, vamos ver aqui. Quando você for conjugar um verbo regular, o que é que você deve fazer? Você deve pegar o verbo, por exemplo, aqui, amar, e deve encontrar o radical. Para eu encontrar o radical aqui desse verbo, é só eu tirar o AR. Tirei o AR e o que sobrou é AM, que é o radical. Então, esse AM, como o verbo é regular, ele vai se repetir em todas as pessoas, no eu, no tu, no ele, nós, vós, eles. Vejamos aqui. Essa parte preta, em preto, é o radical, e em vermelho vai ser a terminação, a desinência. Então, quando a gente vai conjugar o presente subjuntivo, a gente geralmente fala QUE, antes mesmo dos pronomes pessoais. Percebam que em preto ficou aqui igual a AM, 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 que é o radical do verbo amar. E em vermelho ficou a terminação, todos os verbos regulares. Aliás, todos os verbos que terminarem em AR, no presente subjuntivo, vão ter E, ES, E, EMOS, ES, EN, no final. Por exemplo, se fosse nadar, ficaria QUE JO NADE, QUE TU NADES, QUE EU NADE, QUE NOSOTROS NADEMOS, QUE VOSOTROS NADEIS, QUE ELLOS NADEM. O verbo comer, por exemplo, ele termina em AR. Quando eu tiro o AR, o que sobra é COM, que é o radical. Então, COM vai se repetir aqui em todas as pessoas. Como o verbo comer termina em AR, a terminação dele vai ser diferente do verbo amar, que termina em AR. Vejam só. QUE YO COMA, QUE TU COMAS, QUE ELL COMA. QUE NOSOTROS COMAMOS, QUE VOSOTROS COMAIS, QUE ELLOS COMAM. Percebam agora que a terminação dos verbos que terminam em AR é A, AS, A, AMOS, AS, AN. Essa mesma terminação dos verbos que tem AR no final é a mesma, essa mesma terminação aparece aqui nos verbos que terminam em IR. Como exemplo, partir. Partir, se eu tirar o IR, o que sobra é o radical, parte. Então, parte vai se repetir juntamente com essas terminações. A, AS, A, AMOS, AS, AN. PERCEBAM QUE YO PARTA, QUE TU PARTAS, QUE ELL PARTA, QUE NOSOTROS PARTAMOS, QUE VOSOTROS PARTAS, QUE ELLOS PARTAM. Percebam que é igual, do comer e do partir a terminação é igual. Por quê? Porque as terminações dos verbos que tem AR e IR no final são iguais. Ok? Em vez de comer, se fosse, por exemplo, beber. Então, QUE YO BEBA, QUE TU BEBAS, QUE ELL BEBA. QUE NOSOTROS BEBAMOS, QUE VOSOTROS BEBAS, QUE ELLOS BEBAM. Então, é isso aí. Ok? Se fosse, por exemplo, o verbo abrir no lugar de partir. Então, seria QUE YO ABRA, QUE TU ABRA, QUE ELL ABRA. QUE NOSOTROS SABRAMOS, QUE VOSOTROS SABRAIS, QUE ELLOS SABRA. Bem, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Se gostaram do vídeo, aí embaixo, clique em gostei. Se puderem, se inscrevam no canal, porque sempre que houver novas publicações, vocês vão acompanhar, vão receber a informação de que há um novo conteúdo no canal. Beleza? Grande abraço e até mais.